Balanço geral, tá recheado de atrações e eu tenho agora Justin Bieber aqui no balanço. Põe a imagem do Justin. Olha ele aí, ele vem ao Brasil. Justin Bieber é uma das maiores estrelas da música jovem. Eu estou falando do canadense Justin Bieber. Atenção, porque nós encontramos cover do Justin Bieber, cover oficial do Justin Bieber. Olha, quando o cover do Justin Bieber passa, todo mundo aplaude, porque é muito igual. Atenção você que está chegando agora com a gente, quem gosta do Justin Bieber, atenção Beliebers, já escrevam nas redes sociais. Tem Justin Bieber agora no balanço geral de São Paulo, porque é o seguinte, nós encontramos cover especial, cover oficial do Justin Bieber. Mas aí nós descobrimos uma coisa muito interessante, não é um menino. É um menino? É uma menina. É uma menina? Não é o bilino, é uma belila. O que é o cover? É uma menina? O cover do Justin Bieber, que nós vamos mostrar agora, é uma menina, mas é muito parecida com o cantor, que confunde muita gente. Inclusive as tatuagens são idênticas. Olha, essa menina que nós vamos mostrar tem até fã-clube. E o Justin Bieber está chegando ao Brasil para uma série de shows. E olha, estão dizendo que essa menina pode ser até contratada para despistar os fotógrafos. Ah, nós vamos conhecer Marcele, a cover do Justin Bieber. Vamos passear na Avenida Paulista, você vai ver a confusão que vai dar. Cover do Justin Bieber, que não é um menino. É uma belila, vamos ver. Aos 22 anos, Justin Bieber é um fenômeno. Em placa, um sucesso atrás do outro. E se você acha que eu ainda estou contando a algo, você deveria ir a amar você mesmo. Já vendeu mais de 700 milhões de discos em todo o mundo. O cantor vem ao Brasil agora no mês de março, para fazer shows no Rio e em São Paulo. Os ingressos foram todos vendidos em menos de 24 horas. Mas, enquanto o cantor não chega por aqui, o Balanço Geral preparou uma surpresa para você. No Brasil, o mais famoso cover de Justin Bieber é uma mulher. É a Marcele que está comigo aqui. Você tem 21 anos e está bombando nas redes sociais e na internet. Quando é que você descobriu que você parecia o teu ídolo? Todo mundo sempre falou, eu nunca acreditei. Aí, teve um dia que eu estava no celular, mexendo no celular. Aí, do nada, meus seguidores começaram a cair, cair, cair. Aí, quando eu fui ver, tinha uma foto minha que tinha sido vazada. Aí, todo mundo achando que era o Justin Bieber, mas era eu. Aí, começou o seguidor cair, seguidor, seguidor evento. Aí, depois disso, nunca mais parei. As pessoas pedem para tirar fotos? Elas te reconhecem? Pedem, meu assédio é bem grande. O que elas falam? Elas falam, ai, meu Deus, tira foto comigo, parece muito com ele. Aí, elas choram, tem pessoas que choram, se emocionam. Eu estou vendo essas tatuagens aqui que são bem parecidas com as dele. Você já fez pensando nisso? Eu fiz três, apenas três, parecida com a dele. Essa é igual a dele. A daqui, esse aqui, essa cruz também. Então, Marcelo, a nossa cover do Justin Bieber vai para a Avenida Paulista com quatro seguranças. Olha os nossos atores ali. O nosso Justin Bieber chamou a atenção de todo mundo. As pessoas olhavam uma vez, olhavam de novo, pareciam não acreditar que o ídolo estava ali. Tanto é, os seguranças intimidavam um pouco. No começo, as fotos eram feitas de longe. Mas não demorou muito para começarem as selfies. O mais impressionante é que tem gente que acha que é o Justin de verdade, né? Sim, bastante. O que as pessoas te falam quando vem tirar a foto? Falam, ai, meu Deus do céu, você é muito parecido. Aí fica aquele amoroso todo, emoção. Fica assim o tempo inteiro. Só que você tem fãs também, né? Tenho. Estamos esperando ali. É verdade que você combinou com elas ali no vão livre do Masp? Isso. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai deixar a nossa cover do Justin chegar lá. E aí você vai sentir o que são fãs do Astro Pop Internacional e da Marcele. Vamos dar uma olhada. Vocês são todas fãs e fãs do Justin? Sim! Vocês gostam muito dele? Sim! E por que vocês gostam da Marcele também? Parece muito, não parece? Parece, mas é por ela ser a Marcele. Porque ela é incrível, como ídola é incrível. Não só para ela parecer o Justin, mas como pessoa. Ela é maravilhosa. Parece muito o Justin. Nossa, demais, parece muito. Quando eu comecei a ter o fã-clube, eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter que seguir essa carreira e até ver onde dá. E tá dando nisso aí. Marcele, eu te amo! Marcele, eu te amo! Marcele, eu te amo! E que música a gente pode fazer junto com todos esses fãs aqui? Sorry, com certeza. Marcele, eu te amo! 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 Marcele, eu te amo!